Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Somos um casal goiano que está viajando de Fit Uno pela carreteira austral. E depois de chegar em Porto Aysen e comer bastante salmão, resolvemos seguir, cara, rumo ao norte da carreteira. Estamos aqui na carreteira austral, cara, que é muito bonito. Toda curva que você faz tem que parar, porque o negócio é bonito. Olha a cor dessa água, tem aquela bonitona. Dá pra ir lá pra dar um mergulho. Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir E aí, galera, chegamos na ponte aqui. Será que o Chapulhinho passa? Acho que eu não vou passar aí, não. A altura lá, ó, da barra. Tchau, tchau. Se inscreva no canal E aqui na carreteira austral, cara, tem cachoeira de graça, você pode vir pegar uma água E aqui na carreteira austral E essa é de longe a estrada mais bonita que eu já passei na minha vida E os castor atacaram novamente ali, derrubaram as árvores aqui, tudo Olha só a destruição que eles fazem, eles regaçam, eles não brincam não Temos do lado umas montanhas aqui muito bonitas, cara O sol está batendo nela ali, olha, que lugar bonitão Let me tell you now Os caras vão fazer um asfalto, eles põem uma camada extremamente grossa, como vocês estão vendo aí Ele põe vergalhão de ferro, lá na minha cidade joga uma casquinha de pinche e ganha eleição Olha o tamanho dessa folha, galera Parada sinistra de grande, estamos aqui parados aqui Atrás dessas florestas aí está o tal do ventisqueiro colgante Vou mostrar uma imagem para vocês Vou tentar subir o drone lá, mas não sei se eu vou conseguir E nós estamos do lado do oceano Pacífico também, cara Pacífico? É, Pacífico Pacífico E entramos de graça com o drone, se fosse para ter que pagar ia ser 80 conto Sejam, eu lhe apresento o oceano Pacífico Tentar isso aqui não ia ver É, estamos vendo o oceano Pacífico aqui de graça É, rapaz, o Bravo tem nome, Chapolin chegou no oceano Pacífico, pega a visão Lugar mó bonitão, água meio clara, umas montanhas, a galera dorme aí, ó E chegamos aqui em outra cidade bonitinha, cara Chama Puyuyupi, mas não tem lugar para dormir nem está pegando internet A gente está pensando em seguir e ver o que a gente faz É bonito, cara Bem da hora Chapolin ficou ali na contenção E a gente ia dormir aqui, galera Só que não tem lugar Olha o jeito dessa casa aí Parece aquelas casas de filme O posto de combustível daqui é esse aí, ó Só esse container Com uma bomba ali que tem um senhorzinho lá trabalhando Não tem pátio E são 10 horas da noite, galera A gente vai ter que seguir Não é o jeito Andar mais 100 quilômetros E a cama já está montada, galera A gente chegou aqui no hotel de maluco Andamos 70, 80 quilômetros Não conseguimos chegar onde a gente queria Mas está massa Aqui tem internet e estamos ficando no lugar seguro Olha aí Postão, bem no fundo do postão Estamos aqui no meio do mar Mais um dia aqui, né Carreteiro austral, cara Altas montanhas bonitonas O posto está lotado Olha só as montanhas ali Tanto que é bonitona Bora preparar para pegar a estrada novamente Café saindo Preparados para a luta Olha o olho desse cachorro, galera Galera, os cachorros aqui tem esse negócio De ter um olho de uma cor e outro de outra Pareceu aqui já na contenção Eita, cara Eita Já é bonito, hein Meu Deus Eita O recruta está trazendo outro cachorro para dentro do Uno E esse entrou mesmo E olha o olho dele Você já mostrou, né? Depois eu estou, eu acho que é real, né? Meu Deus E agora? Como é que faz para ele descer? Out Out Viu? Ele é inglês Olha que suja o motor Não, tá bom Ele já está mais suja, então Bora para mais um dia Bora Ui, ui, ui Caraca, o carro está lindo O que é que deu? Fecha o carro aqui Está chamando a ajuda para olhar o motor? Meu Deus O cara não mande, o cara não mande, ele sabe de tudo Não tem jeito Não é, cara Você feda no que faz, né? Meu Deus Tá bom, dá-se daí, Ralf O cara não mande, ele sabe de tudo E olha só, tanto que aqui é bonito, cara Olha as casinhas charmosas Olha essa daí, tanto que é estilosa Parece aquelas casas de filmezim Mas o melhor mesmo é esse boi Nunca vi um boi tão grande na minha vida E você, Gesson? Olha lá, velho O tamanho desse boi Tanto que o bicho é forte Tem um pintão Cara de mal Galera, olha só que interessante Aqui tem um aviso Que vai cair umas paradas Aparecendo... Como é que é o nome? Calma aí, Gesson Isso aqui não é meteoro não É pedra Agora eu sei porque a carne daqui da Argentina é gostosa Olha só a qualidade desse bichão Gente, esse bicho é muito grande Olha o tamanho da minha cabeça Agora imagine ele Mas você tá no Chile Ah, é? Esse boi aqui não é da Argentina não É do Chile Fala se esse lugar não é um paraíso, meu irmão Carreteiro austral no Chile E ali tem umas cachoeirinhas A gente vai pegar água Que a gente pegou essa água aqui E ela tá com gosto de torneira, de cloro Vou jogar ela dentro da nossa caixa d'água E essa ela já tá lançando lá, ó A braba E vamos seguir viagem Com a água de degelo da cachoeira Mó missão pegar água na cascatinha aqui, cara Tá vindo água lá de cima Ela corre pra lá Mas bora aí pegar Essa água aqui é da boa E é de graça E aqui no Chile tem muitas pontes Que só passa um veículo E ela é meio laranja Parecendo aquelas pontes do São Francisco lá da Na Califórnia E é mó legal, cara Acho bonito demais isso aqui Tamo no condado Dos Hobbits, meu irmão Que lugar maravilhoso Que lugar encantador Olha essa paz Não passa ninguém na BR Do lado de lá Do lado de cá Muitas montanhas Extremamente bonita É, rapaz Tô mudando meus padrões Eu amava a Argentina Agora eu tô amando o Chile Eu tinha conhecido só o deserto lá em cima E essa parte de cá Da Patagônia chilena É excepcional Apesar de ser cara Mas tá só de passagem Mas que eu moraria aqui Eu moraria Olha só que coisa estranha Essa cabeça de boi aí Você colocou ali Tem uma costela ali ainda Aquilo ali que é paz, cara Roupinha armada Solzinho Morando no meio das montanhas Que aquela Corredeira de degelo Cara, não tem vida melhor que isso não Com certeza Não tem Não tem vida melhor que isso não E as paisagens daqui, cara São as paisagens daqui É só isso que eu posso falar pra você No momento Porque eu tô dirigindo E você? Eu digo que são Nossa, incrível Mas elas são daqui mesmo, né? Elas são daqui Então é isso aí Pega a visão Elas são bem daqui E chegamos aqui no lugar De graça, cara Um camping free Principalmente pra galera que pedala Um lugar pra descanso Olha só aí, ó You can stay here for free Muito massa isso aqui A ideia do cara aí Uma bike zona aí Pá A lenha já fica cortada aqui Pra você pegar e fazer fogueira Na moralzinha Cara, isso é impressionante De graça E o banheiro é roots Já viu um banho seco? Aquele banho que você faz ali Na natureza do bano Com serragem E ainda tem um corguinho aqui Pra você pescar truta E a gessauro tá pra lá Olha aí Pra quem nunca viu um banheiro seco Lá no Brasil Se fazia um buraco no chão Você agachava E correu o risco de meter o pé lá ainda Depois tampava o buraco Quando ele enchia Aqui a galera faz um Uma caixa de madeira E enche de serragem A galera caga lá E nem fica fedendo Na moral Bem melhor que muitos fosse por aí Mais um dia comendo salmão galera Porém quem viu que pareça Tem como abusar de salmão sim Comenta aí no vídeo Uma receita pra nós terminar De fazer salmão Que a gente já fez De todo tipo possível A gente já fez Se você sabe uma parada diferente Comenta aí Que a gente vai tá fazendo Agora é salmão frito Veremos o que será amanhã Cara nós estamos pensando em sair daqui Tá cheio de mutuca Nós vamos fazer uma fogueira à noite Essa é aquela parada Mais austral do mundo E eu agi a saldo fogueirinha Mas não dá Os mosquitos estão atacando Eu tava pensando aqui Por que o salmão é tão caro assim Sendo que aqui ele é mato E a vontade tem que ir na natureza Só ir ali pescar Será porque é a marca do salmão Por que as pessoas acreditaram Que o salmão Eu não entendo caro isso Por que que ele é tão caro Mas eu parando aqui Às vezes é bom você parar Pra pensar na vida Ficar fazendo nada Goiando pro laguim Isso aqui é muito bom Eu vivia Num estresse cara Num correria danada Lá no Brasil Nem comia direito Engolia comida Não tinha nem uma hora pra almoçar Porque a galera aqui no Chile Na Argentina tem a sexta Tem quatro horas Cinco horas de almoço Para meio dia Volta cinco da tarde E essas palavras é bom cara Pra gente pensar na vida Às vezes é bom ficar fazendo nada Vários nada Tô fazendo nadismo aqui Olhando pro horizonte E pensando Por que que o salmão é tão caro Não faz sentido Porque os outros preços É mais barato Se o salmão é caro Se você souber Comenta aí E eu ia fazer uma fogueira Muito massa ali Com aquelas gravetinhas Botar uma parada Pescar uns peixes Bem enrutizão Mas não vai dar As moscas expulsou a gente E olha só A missão galera Desde que a gente O último abastecimento Foi na Argentina Porque é barato E a gente tem isso de tanque E temos que chegar na Argentina E tá faltando bastante Mais de Cento e tantos quilômetros Bora ver se O Chapolin faz com esse Menos da metade do tanque Eu acho que faz tranquilo Bora ver É galera A gente tava saindo aqui Acabou chegando outro brother E os mosquitos foram embora Então é mais esquisito Então vai rolar uma fogueirinha Não direito a um cafezão E a gente acabou ficando aqui No camping gratuito do ciclista Conhecei um casal maravilhoso Do pessoal da Van Life E tá sendo sinistro Os pernilongos aqui As moriçoca Como é que vocês chamam a moriçoca No estado de vocês Porque aqui na Argentina A gente não chama Elas vêm Nossa eu odeio o calor E a gente dormiu Do lado dessa galera Maneira aí Trocando altas ideias Uns papo cabeça E agora bora seguir Pra próxima cidade Chegamos agora em Vila Santa Isabel Eu acho Santa alguma coisa E bora seguir até Frutalefu E voltar pra Argentina ainda Altas missão Oi, 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 oi Para continuarmos em busca Das esferas do dragão Levante sua mão Com o like poderoso Ruuz Não percam o próximo capítulo de... Viagem do recruta E oi, 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 oi E oi, 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 oi Vila preогодi a volta E oi, 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 oi... Vila se ferrou E oi, 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 oi Vila, viagem do recruta